Ontem eu fiz uma cocada bem simples, só fiz uma calda de açúcar, fiz uma calda de açúcar e coloquei coco ralado no pacotinho e misturei, depois eu coloquei num prato e separei com um garfo pra formar as cocadas, antes que enlurecesse eu fui separando Deu certo Pus açúcar com essa colher aqui de mexer pra fazer a calda, depois eu só misturei coco ralado e deu certo Usei um pacotinho de 100 gramas de coco pra fazer a cocada, aquilo ali foi o que sobrou Ontem eu e meu filho comemos de montão